Agora um convite, o projeto Viva o Seu Bairro chega neste final de semana ao Parque Cuiabá. Serviços gratuitos, muita diversão, serão oferecidos a toda a comunidade do bairro e da região, os bairros do entorno. Vamos ver na reportagem de Semi Amauad. O bairro Parque Cuiabá foi criado na década de 70 e de lá pra cá cresceu muito. E hoje conta com quase 10 mil moradores. O local é pacato, tranquilo e segundo o presidente do bairro, não tem muitos problemas de infraestrutura não. O que falta mesmo é uma coisinha aqui e outra ali, só pra comodidade mesmo dos moradores. O que nós precisamos muito aqui é um banco, entendeu? Porque aqui no começo do Parque Cuiabá tinha dois bancos, o BMAT e o Banco do Brasil, hoje não tem nada. O que nós precisamos mesmo aqui é um banco. Nós precisamos de uma loteira, que tem uma loteira lá embaixo, lá no mercado, né? Mas nós precisamos de um banco mesmo, que já suporta. Já que a região aqui agora, nós veio Santa Terezinha, Alto do Parque, tem mais dois condomínios aqui no Parque Atalaia. Então já suporta um banco aqui. O projeto Viva Seu Bairro estaciona este final de semana na Praça Cultural do Parque Cuiabá. E traz inúmeros serviços de graça, como corte de cabelo, consultas. A Defensoria Pública vai estar por lá também, para orientar juridicamente quem precisa. E a ouvidoria do Ministério Público do Estado estará pronta para receber reclamações. Precisa desse serviço, esse serviço social aí. Então isso é muito bom para a sociedade, principalmente oculista, vai dar óculos de graça. E eu quero aproveitar e chamar a população que tiver com problema na vista, ver que nós vamos ter aqui, pode ser 200 pessoas, que vai ser 200 óculos doado de graça. Com consulta, com tudo bonitinho. Beleza. De dia, serviços de graça e à noite o espaço é para diversão. Cantores regionais vão subir neste palco que ainda está vazio. E prometem levar alegria para quem passar por aqui. Estão confirmadas as presenças de Denner e Douglas, grupo de Siriri Coração Atalaiense e banda heróis de brinquedo. E aí galera do Parque Cuiabá, eu sou o Mar Dentose, vocalista dos Heróis de Brinquedo. Vim convidar todos vocês para continuar junto com a gente aí sábado, no Viva o Seu Bairro, aí no Parque Cuiabá, herói de brinquedo, levando um pouco de rock and roll para vocês. Beleza? É sabadão aí no Parque Cuiabá, no Viva o Seu Bairro. Esperamos todos vocês para continuar junto com a gente, rock and roll com os heróis de brinquedo. Valeu? Sabadão, Parque Cuiabá, Viva o Seu Bairro, é nóis. This is rock and roll, baby! Uhul! Você com certeza não vai querer perder essa, né? O Viva o Seu Bairro, você vê que é o seguinte, que ele é o ano todo, cada sábado está num bairro, né? E faz sujo efeito, aí você vê que é só família, não tem briga, não tem nada. Pode vir que vai ter a Polícia Militária com segurança, vai ter nós. Então é tranquilo.